com a Kelly Varela, ela é funcionária pública e é mãe de duas crianças, ela tem a Raquel de 10 anos e o Samuel de 7 anos. Kelly, boa tarde, muito obrigada por aceitar o convite aqui da Band News FM, do Entre Nós, prazer falar com você, viu? Boa tarde, eu que agradeço, Adriana. Eu vou tentar resumir a história da Kelly muito rapidamente aqui pra gente, pra começar essa entrevista, que é uma história de luta. A Kelly, ela tem uma deficiência visual, ela vai explicar pra gente daqui a pouquinho, ela enxerga bem menos, né, tem uma baixa visão. Além disso, além de ter que lutar pelo espaço dela, pela inclusão dela própria, como mãe, ela é mãe de uma menina, como eu falei da Raquel, que tem uma síndrome rara, uma doença rara, que lutou muito pra conseguir um diagnóstico, mas que tá bem hoje, né, Kelly? Que é um problema cardíaco, já fez cirurgia do coração, cirurgia do intestino. E depois da Raquel, ela deu a luz ao Samuel, que tem sete anos e que é autista, foi diagnosticado com quatro anos de idade. E você fez de toda essa sua jornada uma motivação pra conscientizar outras famílias. Então, nessa véspera de Páscoa, a gente convidou a Kelly pra falar dessa conscientização sobre o autismo, dessa luta contra o preconceito. Primeiro, vamos falar de você, Kelly. Você própria me contava que lutou, demorou pra entender que como uma pessoa com uma deficiência visual, você tinha direitos, você tinha um espaço pra ocupar. Como é que foi essa sua consciência dessa situação? Então, eu nasci com a deficiência, então eu cresci durante toda a minha infância ali, tendo que vencer alguns desafios que eu nem sabia, né, que seriam enquadrados como deficiência. Então, por exemplo, na escola, durante toda a minha jornada escolar, eu copiava a matéria do quadro do lado do quadro, em pé. Então, eu ficava três, quatro horas ali copiando a matéria. Isso pra uma criança não é nada normal, né? Só que eu fui levando, porque eu achava que aquilo era o meu normal, na verdade. Quando eu cheguei na faculdade, que o professor um dia, de filosofia, me trouxe todo o material adaptado. E aí ele falou, olha, então ele chegou com umas folhas enormes, né, porque eu tenho uma acuidade visual muito pequena. Então, ele chegou com tudo ampliado. E ele falou, ó, é seu direito. Você é uma pessoa que tem uma deficiência, uma deficiência visual, então você tem direito a um material adaptado fora outros direitos. E ali eu comecei a entender que eu era uma pessoa com deficiência, sabe? Então, assim, pra mim a ficha foi cair só quando eu já tava lá com meus 19 anos, assim, então. Hoje você tem que idade? Tive que enfrentar durante... Hoje eu tenho 40. E você teve que enfrentar durante uma boa parte da sua vida, você nem sabia que tinha esse direito à inclusão. Foi descobrir já na fase adulta, já na faculdade. Exatamente. E depois mesmo, quando eu fui... Isso me impedia muito, assim, porque que isso foi ruim pra mim, né? No sentido, ah, você vai procurar um emprego. Então, a falta de... Você não encontra vagas muito pra pessoas que têm uma deficiência, porque você já é discriminado antes de você poder concorrer pra aquilo. Então, no dia a dia, isso foi começando a pesar, assim, né? Eu pensava, não, peraí. Eu tenho que lutar mais pra que... Pra ser incluída também, né? Tanto no mercado de trabalho, quanto no dia a dia, pra ter acessibilidade às coisas, né? Sim. E essa luta só se ampliou com os seus filhos, quando você se tornou mãe, né? Eu queria falar especialmente, porque você me disse que com o seu filho autista, a luta é maior nesse momento, né? Que a sua filha mais velha, você já conseguiu um caminho do tratamento médico, mas com o seu filho autista, a luta é maior. Quais são as suas principais dificuldades? Incluí-lo, conseguir vaga na escola foi o principal desafio, Kelly? Incluir, conseguir vaga é um grande desafio, foi um grande desafio, né? Hoje ele estuda em uma escola muito boa, mas até a gente chegar nessa escola, eu fui nas escolas do bairro, né? Próximo de casa, e a gente foi em três escolas que falaram, não, a gente não tem vaga, porque a gente já tem o número de alunos autistas por turma, então já tá preenchido. Você sentiu que era uma desculpa? Que é uma grande mentira, né? Sim, era isso que eu te perguntava. Sim, é uma desculpa, né? É a desculpa que as escolas mais dão pros pais, assim. Se você ligar lá e perguntar se tem vaga, a escola diz que tem, a hora que você chega e fala que seu filho é autista, opa, peraí, a vaga foi preenchida, a vaga deixa de existir. Você chegou a ser recusada a falar que não aceita criança autista? Então, o pior foi quando a gente foi, quando eu fui visitar uma escola e eu falei, como que é a questão da inclusão pra vocês? E a pessoa foi muito sincera comigo, ela falou, olha, eu tenho que te falar que nós não trabalhamos com inclusão, então tem que deixar bem claro isso. Então, a escola já deixou assim, né, aqui aluno de inclusão não entra, o que também é crime, né, é um absurdo, assim. E eu fico pensando que alunos essa escola quer formar, né, qual é a sociedade que essa escola quer formar? A escola que não aceita, aqui não aceitamos inclusão, aqui só os perfeitos, os entre aspas normais. E aí, o que você fez? Exatamente. Aí eu continuei a busca, quando eu fui nessa escola e ela me disse que não aceitava, eu levei até um choque, porque geralmente eles usam uma outra desculpa ali de que você não tem vaga, né, eu nunca tinha tomado, recebido assim de cara, não, não aceitamos, sabe, porque eles não estavam nem com medo de você entrar com algum processo contra eles, nem nada, ficou muito claro, assim. Mas aí eu continuei a busca, até que a gente chegou nessa escola que realmente trabalha com inclusão, assim, onde ele tem todo o amparo que ele precisa, material adaptado, todos os recursos ali para ele ter um bom desenvolvimento escolar, né. É, e eu fiz questão de convidar a Kelly para falar com a gente hoje, gente, porque ela vive essa saga aí pela inclusão do filho, primeiro pela própria inclusão e pelos direitos dela como uma pessoa com deficiência e agora pelo filho, porque foi através da Kelly que eu descobri a história do dentista que nós entrevistamos ontem, o doutor Edson Riga, que é, enfim, que foi multado pelo condomínio onde ele trabalha, porque ele atende, ele é especializado em crianças autistas e um dos pacientes do doutor Edson é justamente o filho da Kelly, ela descobriu recentemente o trabalho dele, porque para os autistas é muito difícil o toque, a luz, o barulho do dentista. Agora, como a gente está numa véspera de feriado de Páscoa, eu falei para a Kelly que ela tinha uma notícia muito incrível para dar para a gente, porque o filho dela, o Samuel, recebeu pela primeira vez um convite, o primeiro convite da vida dele, Kelly, para conviver, para passar o dia com um amigo? Como é que está o coração dessa mãe? Foi. Eu falo e já me emociono, assim, né, porque a gente sente, hoje quando ele foi, assim, a gente ficou tão orgulhoso, né, porque para ele é muito desafiador sair de casa, ir para uma casa que ele não conhece, né, por mais que ele conheça um amiguinho, mas é um ambiente diferente, onde ele vai ter que lidar com comidas diferentes, com pessoas diferentes, e ao mesmo tempo ele estava todo encorajado, assim, sabe, tipo, ah, eu vou para a casa do meu amigo. Ele estava nervoso, mas ele estava tão feliz, assim, de ter esse amigo, que a gente fica bem emocionado, e aí a gente vai recebendo as fotos no WhatsApp do dia dele, assim, deles brincando, deles super se divertindo, e isso é, não tem preço, assim, não sei nem explicar em palavras, sabe? Até, Adriana, nem falei para você, mas esse mesmo amigo, o ano passado, quando a gente foi, a gente foi andar em uma roda gigante, era uma roda gigante muito alta, e a hora que chegou lá o Samuel travou, ele não queria entrar na roda gigante. E aí a gente começou a conversar com ele, porque a irmã queria entrar na roda gigante, né, a gente começou a conversar, e aí do nada eu falei, ah, tira uma foto e manda para o seu amigo, para o Gabi, que é esse amigo que ele foi hoje. E aí ele fez isso, tirou uma foto e mandou para o Gabi, e o Gabi respondeu, nossa, que legal, Sam, você vai, nossa, que bacana, ficou super feliz com a roda gigante, que o Samuel estava indo, e aí o Samuel tomou coragem e foi na roda gigante depois que falou com o amigo, sabe? Então, para ver como é potente essa questão da amizade, assim. E é Gabriel o nome do amiguinho, né? É Gabriel. Então, vamos mandar um beijo para a família do Gabriel. Manda uma foto do Samuel com o Gabriel depois, para eu colocar aqui nas redes sociais, os dois juntinhos. Que bom que essa Páscoa seja assim. É, não, eu ia falar que esse tipo de atitude da família do Gabriel também é o que realmente faz a inclusão, sabe, Adriana? É, não, eu ia falar que esse tipo de atitude da família do Gabriel também é o que ele 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 é.